Delícias do chefe, oferecimento Olé, a natureza em conserva. Rapaz, não vem de garfo que hoje é dia de sopa, não era isso que o pessoal fala? Pois é, hoje é dia de sopa. Sopa simples, sopa com ingredientes que você tem aí em casa, provavelmente, né? Sem dúvida, quem é que não tem uma cenourinha, uma batata, um franguinho, né? Então é isso que nós vamos trabalhar, uma deliciosa sopa. Vai ficar um pouquinho mais cremosa, não fica aquela sopa líquida, tá? Mas também não é aquele creme, tá? Não vamos usar creme de leite, não vamos usar molho branco, nada. Vamos ligar essa sopa com a batata, tá? Mas vamos começar a fazer, que é o que interessa aqui, e assim é mais fácil. Ó, eu vou pegar cenoura, que é a base da nossa sopa, tá? Então, rodelas de cenoura. Eu vou pegar batata, que vai ajudar aquilo que eu falei, vai dar o creme, a cremosidade da nossa sopa. Batata. Vou usar, pra dar sabor na nossa sopa, salsão. Vou usar dentinho de alho. Vou usar cebola. Olha que simplicidade, que tranquilidade, né? Cenoura, o salsão, a batata e a cebola. Dentinho de alho e um peito de frango. Na verdade, meio, né? Meio peito de frango. Aqui comem bem, uma entradinha, sopa, né? Antes sopa, depois vem os outros pratos. Bem, 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 bem aqui, quatro pessoas vão comer o seu pratinho fundo de sopa, tá bom? Agora, são mais pessoas, você come muito, só vai e começou o pôr de noite, então ao invés de uma cenoura, usa duas cenouras, um pouco mais de batata. A receita, ela não exige que seja aquilo, né? Que nem doce, não. Aqui você pode dar uma manipulada aí. Duas batatas, um pouquinho mais de cenoura, um pouquinho menos de cenoura e aumentando. Peito de frango, você pode colocar, pode usar a coxa do frango também, tá? Eu tô usando o peito que depois eu vou desfiar pra montar, pra dar um toquinho na nossa sopa. Uma coisa simples, porém, com toque refinado. Então, ó, água fervendo, a cebola, a cenoura, a ordem da colocação, não altera em nada, tá? Colocar a batata, o dentinho de alho, o salsão, então, que dá bastante sabor na nossa sopa e o peito de frango. O peito de frango, colocar um pouquinho de sal nele. Ele vai entrar aqui. Um pouquinho de sal também na sopa. Depois, no final, a gente corrige de sal, que como a água vai ferver, a água vai reduzir, muitas vezes você erra no sal. Então, põe um pouquinho agora e depois, na hora de servir, você experimenta. Faltou sal, você coloca um pouquinho, tá? Então, vai ferver. Quanto tempo? Ó, fogo tranquilo, não precisa atrochar o fogo, nada. Aí, 35 minutos e a nossa sopa vai estar no jeito. Você puser na panela de pressão, 15, né? Lógico, usando panelas da Nigro, tá? Nigro, alumínio. As panelas que eu uso aqui e que você deve usar em sua casa também, que é a beleza, a robustez, né? Tá aí, a linha Eterna. E o próprio nome diz, né? Você acha que é boa? É uma linha Eterna, dura. A durabilidade tá nas panelas Nigro, alumínio. É isso aí. Então, enquanto a nossa sopa ferve, o que eu falei pra vocês? 35, 40 minutos. Evidentemente, não temos esse tempo no programa. E eu já, sorrateiramente, trouxe uma pronta, né? Então, tá aqui, ó. 35 minutos depois, nós vamos ter esse resultado, né? O peitinho de frango, a cenoura, a batata e o salsão. O que eu vou fazer aqui, ó? Tá fria, ok? Se você acabou de fazer, um pouco mais complexo, né? Deixa esfriar. Aí, você vai separar o peito de frango, tá? Vou separar um talinho, dois talinhos de salsão. Já, já, o ingrediente que vai dar um sabor totalmente diferenciado nessa nossa sopa, tá? Nesse nosso creme. Vou colocar aqui a batata, a cenoura. Todos os ingredientes. Você vê que eu tirei o peito de frango, né? E tirei um pouquinho do salsão. Eu vou ligar o liquidificador. E o tempo que eu ligo o liquidificador, pra você não ficar vendo barulho aí em casa e essa confusão, a gente faz o seguinte, eu passo a receita e você vai lendo aí, tá? Eu não vou ditar enquanto eu tô com o liquidificador ligado. Mas eu passo a receita e você vai lendo esse delicioso creme de cenoura. Diretor, Niki, nós tampar aqui, o senhor solta a receita pra galera, tá? Eu vou tampar aqui. Solta a receita, diretor. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É isso aí. Dentinho de alho. E você viu um elemento aí, que eu não tinha falado sobre ele, que é o que vai entrar agora. Então, uma vez que eu passei a minha sopa já no liquidificador, eu posso ou não coar a sopa, se você não gosta de nenhum pedaço, deixá-la mais creme mesmo, ó. Eu vou passar ela aqui pela peneirinha. E com toda a calma do mundo, né? Porque hoje tem bastante programa e a receita é bem tranquila. Então, nós vamos, ó, nós vamos eventualmente tirar algum pedaço que ficou maior aqui, pra que não fique nenhum pedacinho, né? Tá bem cremosa, dá pra sentir, ó. Você vê a cremosidade, tá? Olha que legal. Então, a batata é que auxilia, né? A dar essa ligada na nossa salsão. Eu tenho todo o sabor que o peito de frango deixou, né? Também o salsão. A cenoura não é um elemento de muito sabor, mas é um elemento que completa, né? Harmoniza os outros, ó. Então, tá aí, meu creminho começa a aquecer. Nesse momento que ele começa a aquecer, eu vou entrar com esse amigo que eu falei pra vocês, ó. Vamos fechar aqui, pequenininho. Anis estrelado, tá? Por que que é anis estrelado, ó? Porque o formato desse tempero, ó, ele tem o formato de uma estrelinha, tá vendo? Onde é que nós estamos? Quem é que tá aqui? Que eu não sei quem tá aqui comigo. Ali? Nossa, que longe, hein? Olha, que bonito. Tá vendo? O anis estrelado. Ele tem um perfume espetacular que dá um tom na nossa sopa que te tira do sério. Então, experimenta. Anis estrelado. Não é um dos temperos mais baratos do mundo, não. Anis estrelado é tão pouquinho caro, porém, você usa tão pouquinho, tá? Então, ó, um anis estrelado, que é o que você viu na receita, ó. Um. E ele vai saborizar toda a nossa sopa, tá? Pra complementar a sopa, o que que eu vou fazer enquanto ela aquece, ó? Eu vou pegar o peito de frango e vou desfiar. Então, nós vamos desfiar o peito de frango. E cada pratinho que você fizer em casa, recebe um toquinho de peito de frango, tá? Desfiadinho. Como ele cozinhou por 40 minutos, ó, ele desfia bem fácil. Lembra, eu tô fazendo com ele já frio, hein? Se você for fazer quente aqui, você põe uma luvinha daquela que você usa em casa. Ou então, até, deixa esfriar o peito de frango e faz, coloca aí na geladeira. Vou pegar um pouco de salsão, ó, pra sopa ficar um creminho e ter uns pedacinhos, ó. E vou pegar o salsão e vou cortar esse salsão. Vou juntar aqui e, aí pessoal, vou dar um toque de salsa. Toquinho de salsa. Alô, Alanzinho? Tá ligado aí, não? É isso aí. Alô, Moema? Pessoal de Moema, tudo ligado agora na Gazeta. É isso aí, pessoal da Padoca, pessoal do Dom Pepe. Alô, pessoal da Peixaria. Nós vamos dar um pulo aí, nós vamos gravar hoje aí na Peixaria, hein? Ó. Salsinha. E vou juntar todo mundo aqui. Uma leve correçãozinha de sal. E aí nós vamos fazer isso também, do seguinte jeito aqui, ó. Vamos molhar aqui. Um pouquinho de sal. A sopa vai tender a ficar doce, por causa da cebola e por causa da cenoura. Ó, um pouquinho de sal. E agora com essa outra colher aqui, que eu não pus na boca, senão você manda e-mail. Ah, depois da colher na boca e pôs na panela. Não, a colher que eu pus na boca é essa, tá? Da panela é essa, ok? E eu vou, então... Deixar esquentar bem a minha sopa. Tempo esse que eu tenho, pra dar um toquinho de sabor com azeite de oliva. Olé. Fora os outros produtos que você tem da Olé, né? Uma linha completa. Olé, você já sabe, né? A natureza em conserva. Então todos os atomatados da Olé, também ervilha, milho. É uma linha completa. E os produtos Olé, tem qualidade, né? Não é à toa que o slogan é, a natureza em conserva. Produtos de primeira qualidade, colocados em conserva pra você. Então tá aí, ó. O creminho já vai tomando forma. Momento esse que nós vamos começar a montar o nosso prato. Então vamos tirar isso aqui daqui. Vamos passar uma agunha de leve aqui na mão. E aí nós temos o carboidrato da cenoura, da batata, né? A vitamina da cenoura, né? Que daí você não vai precisar usar óculos, conforme diz o pessoal. E a proteína do frango. E o sabor de toda essa galera, acentuado pelo anis estrelado, tá? Muito importante o assunto do anis estrelado. É totalmente diferente. Essa sopa sem anis estrelado, não vai ter o mesmo sabor. Então vai atrás do anis estrelado, acha ele, tá? É um pedacinho só. Um pouquinho, um anis estrelado é suficiente. Vamos pegar o nosso pratinho. Ó. E vou pegar um pouquinho desse meu composto aqui, do frango e do salsão. Tá? Aqui no cantinho, aqui vem o centrinho, né? A concha. Onde é que está a nossa concha? A gente está aqui. Rapaz, está nadando, é? Aí vai. Ó. Não põe o anis estrelado no prato, tá? Ele só serve para dar o sabor. E o frango, fica bonitinho, né? Então fica pedaçuda, né? A sopa. Com todo o sabor e pedaçuda. Ó. Não acho que eu tenho o suficiente aqui, né? Aquilo que eu falei para vocês, ó. Quanto rende. Eu fiz um prato e eu tenho aqui provavelmente mais três pratos, seguramente, né? Vamos colocar aqui. Vamos dar um toquinho, né? Um pouquinho de salsa. Vamos. Vamos colocar um pouquinho de salsa. Se você quiser enfeitar com o anis estrelado, também pode. Só que ele dá muito sabor. Aí se passar do sabor, aí fica só com gosto de anis estrelado, né? Que não é legal. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Vamos colocar o anis estrelado do ladinho? Só para lembrar que esse é um item dos principais aqui na nossa sopa, tá? Olha que delícia que você vai comer no seu camarim. Você vê? Hein? Eu sempre falo isso da outra vez, você não deixa, eu estou de mal. Mas você precisava falar para todo mundo. Você precisava falar para o Brasil inteiro. Estou brincando, eu estou brincando. Eu sou mentiroso. É mentira, mas eu não comi. Mas isso é mentira. Olha, eu não vou te dar como é sopa, é perigoso. Vai que cai aqui, você vai acabar o programa todo, hein? Ficou lindo, parabéns. Está bonito de ver. Quando eu sair agora, que eles fizerem um takezinho, já estão fazendo take, aí eu pego e levo lá para o camarim, tá? E um... Não, não pode, o camarim não pode. Deixa eu falar. Beijo. Até semana que vem. O cheirinho que está aqui está demais. Semana que vem, segunda-feira... O que você vai fazer? É que você sabe, acontece, eu nunca me lembro o que eu vou fazer. Ah, então deixa. Tá bom, eu deixo, não, porque também é o seguinte, é aquilo que eu falo. Muitas vezes, agora chega o final de semana, eu vou na feira, vou no mercado, vou para lá e vou para cá e aparecem coisas novas. Legal. Aí eu troco a receita. Então vai que a gente fala alguma coisa aqui. Tem que ser criativo mesmo. Depois na segunda faz outra coisa. Não tem jeito. Me dá mais um beijo. Até segunda. Vou, vou, vou. Hoje, inclusive, nós vamos numa peixaria, uma peixaria super moderna, um negócio bem bacana que eu fiz questão até de mostrar de tão legal que é em São Paulo. E, inclusive, se você quiser, você fala para o caralho, eu queria levar já o peixe pronto. Ele faz para você. Então nós vamos lá gravar uma matéria bacana e na semana que vem nós vamos exibir para você. Aí mostra para a gente. Tá bom, então. Fechou. Obrigada, chefiana. Até a segunda. Tchau, tchau. Fechou. Obrigada. Você sabe...